Mano... Bem-vindos... Bem-vindos... AH F*** NÃO! Ai meu deus... Eu caí aqui abaixo... Nem sequer é um teste mano... Nem sequer é um teste... Pronto, tá bem, queres um doce? Olá a todos, assistentes e assistentes... Muito lindo, muito lindo... Então não vais passar... AH! What the f***? What the f***? Ok... Já cá estou Henrique, está toda a gente à tua espera... Ah bem, é engraçado mas... É o último Nebel... Mas esse aqui não é supostamente... Não é suposto de serem... Ok... 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 Vivendo e aprendendo... Hum... É... Hum... www.riri... Curaça não! S constitution tente? P water Regierung... demo Carmeceja? Je Liquid! Hum... não... 243 BON DO THY. Não! T shock! Libra? Digure. Coment te sentir shit dentro dela... Eu espero que isso fosse algum tipo de joke Por acaso até foi É a minha vida, literalmente uma piada Ok, tá bem, certíssimo Olha, o vídeo não é suposto ser em inglês O teu canal não é em inglês É sempre Isto aqui vai trocando Google E daqui a pouco mais a falar francês Exato A gente vai falar sobre o que são Para fazer esse teste, você precisa encontrar um exemplo de brilhante Não se preocupe, eles não são de uso de qualquer pessoa Já sabe Henrique Isto é apenas um experimento de erro Só para ver o quanto tempo você vai gastar Pensando que isso vai parar Vai Amanda, Amanda, rápido Amanda Vai, não agora Agora Ok, deixa-me quando quiser Eu vou quando quiser Eu vou quando quiser A perceber Agora vai 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 Uuuuua Eu vim o seguro PARA 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 Obrigado Isto é muito dificil de mirar Se tu me mexes mano Está bem Guga Ora já não funciona Já sabe porque estás assim Tens continuar assim Amando-te então Estavas Isso mesmo Agora é fácil Agora como é que eu vou para aí? Eu sei Tens de pôr Ai Eu quase que me matava aqui Aponta para aqui Tens de pegar na caixa e foi apontar A caixa Ok Ok Tens de pegar Puxa-te para cima Não dá para puxar mais para cima Espera ai só sei o tipo Exato Não tens Assim E depois assim Não Logia É sei Exato Agora tenho só de Queres outro portal Mais para baixo Um bocadinho mais para aqui Eu não estava a espera que isso Se realmente resultar Mas ok Agora manda-te Mande-me Já dai Sim É essa ai Iiii Uiii Ah Ai meu deus do céu Ai ai Quase que morri ali E aí A Desce o meu deus do céu Não passo. Passo. Ohhhh. Estás a brincar? Sai daqui, mano. Sai daqui. Sai todo daqui. Sai daqui. Que hora? Noob. Vão Guga. Vão Guga. Vão Guga. Estás a brincar? Agora que... Guga, vamos falar sobre isto. Depende. Se ganhares eu deixo de passar. Ok. Ganhei. 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 Ah, está na B. Agora sei. Espere-te. Vamos encontrar um disco. Encontra. Ahhhh. As amigas. Vamos ter tirado este disco para a barreira dele. Fiz. Tirado este disco. Fiz. 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 É triste. Fiz. 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 É triste. Fiz. 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 vamos atirar os testes por que aquela cena parece um bolo de animais? e por que não? tá bem, Guz e por que não? 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 criam algo maravilhoso e abandono vocês conhecem por que abandonam esse trecho? Fuc sucking gnom morto eu com o gnome morto ai 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 não não iam trolling não Johns pensavais que era uma foto ARGH NÃO Ah não, é agora. Vai, siga. Tá bem, Guga. Chega! Guga, eu já te disse que vai ser o meu. Vai, Guga. Enfrenta. 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 Vem aí, que tá dentro da esfera, mano. Eu vou te espancar. Eu vou te espancar ali ali, acho. Percebes? Vem, Mazar. Só para segurança. Eu vou só, tipo... Aqui. Vem! Anda lá! Como é que tu colocaste os dois portais tão rápido? Fica a ser o rei. Por aqui. Coloca-te aqui e aqui. De uma maneira mais fácil, mas sabe? Agora manda-te. Siga, siga. Por que é que isto está tudo destruído? Pergunta à Valve. Pergunta à Valve? Ei, este não é da rival. É nada. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Certíssimo. Acho que não é bem assim que se passa ao nível. É quase. Ah, já sei! Já sei! Já sei! Já sei! Coloca aqui. E agora aqui. Perfeito. Agora coloca aqui e quando eu me mandar tu colocaste ali. Agora aqui, 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 aqui! Coloca debaixo de mim. Debaixo de onde eu estou. Está bem. Ah, isso mesmo. Pronto. Agora, agora mete aqui. Agora mete aqui. Vai tipo, mexendo para o lado para eu... O que é isso? O que é isso? O que é? Não! Ai! Espere por mim, não. Por favor. Não é preciso esperar por ti. Ninguém rodeou. Está bem. Ah, já tens a bola. Está bem. Man, está literalmente toda a gente ato esperando Henrique. É engraçado, não é? Olha, está ato esperando Henrique. Ok. Ninguém ouviu o que é que ela diz. Também não. Henrique, se eu cantar Michael Jackson, leva o seu direito. O que? Se eu cantar Michael Jackson nos teus vídeos, leva o copyright. Não. Coloca aqui. Não, porque tu cantas bastante mal. Então, eles não têm maneira de saber qual é o meu senhor. Vai com sinceridade. Liga agora. Ah, ok. Exato. Liga agora. Liga agora. Coloca aqui o teu. Coloca aqui o teu. Coloca uma espalta para trás. Coloca o vermelho. Liga. Coloca uma espalta para trás. Já colocas ali. Aqui, aqui. Aqui é um. Aqui é outro. Oh! E tu caes e morres. Vou-te espancar. Mano, está toda a gente à tua espera. Mas pronto. Está toda a gente à tua espera. Engraçado. Comédia. Agora, ande aqui. Coloca aqui o portal. Tu consegues colocar aqui. Ande aqui. Atravessa a parede. Pronto. Coloca lá o portal. Como está o meu. Aqui. Vira-te para o outro lado. Aqui. Aqui. Coloca-te aqui. Deste lado. Pronto. Agora coloca aí. Talvez eu consigo. Não sei o que é. Pronto, Guga. Por causa disto, vamos dar restart ao nível. Que bom. Um gênio, sabias? Ah, pra que? Puxa. Estás rápido. Estás rápido. Estás rápido. Estás rápido. Estás rápido. Fico-te. Ai, enganei-me. Hahaha. Ehh... Obrigada. Comédia. Estás devias ter caído também, mas... Tu merecias. Tu merecias. Hahahaha. Oh, mano. Vai. Coloca lá. What the fuck? Qual é que é o teu problema? Qual é que é o teu problema? A tua existência é um problema aí. Vai. Está bem, Guga. No igual é só nazahlão. skeura de morro. Eat uma vídeo. Mais doi... Não oi. impecável. PAISsem parabéns. Eu juro, quando a quarentena acabar eu vou te espancar tanto, tu tá a perceber Google? Eu vou descer aí a tua casa, eu vou aparecer aí, vou espancar a porta, vou destruir o teu cão, depois obrigo-te a comer o teu próprio cão. Sim, porque eu nunca fiz isso. Porque as vezes o meu conso chamou Bayley 2. Porque é rico... Ok está a brincar, não não, não! Era bom, não era? Você falaste tantas vezes neste set, eu pensava que você estava se tornando humano. Mas então você só voltaria de novo, e de novo, e de novo. Os humanos acham isso um traito admirável. Por que? Tipo, se eu me atirar de um prédio, eu não posso voltar? É isso que isto me está a dizer? Não, não, pode, pode. Posso? Sim. Já estou pronto. Ok. 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 Oh, isto não deu. Istinha trancou-se. Não dá para ter tirado Freddy. Espera aí, se eu não sofrer dor, não faço ciência. É isso que me está a ensinar o jogo. Eu preciso de sofrer para fazer ciência. Ok Google, foi lá perto. Foi lá perto. Espera aí, espera aí, eu tenho de apanhar. E o que eu disse? Eu disse, eu tenho de apanhar. Ele disse, tu tens de apanhar. E então? Apanhar? Ah, sim. Eu disse, eu tenho de apanhar Henrique, que só pode um apanhar. E esse alguém que... É sério. Eu disse, eu tenho de apanhar. Depende. Acho que me vai apanhar. Está bem. Está bem então. Eeeeee, o que é que fazemos aqui? Vais mandar a bola? Como é que eu mando a bola, Eugénia? Sei lá. Eugénia. Eugénia. Ai! O que é? Ele veio um boost. Ele veio boost. Ele veio boost. Ele veio boost. Ele veio boost. Não sei como. Ele veio um boost. Mete aqui, por favor. Mete aqui. Ah! O que é isso? Agora como é que fazemos isso? Espera aí... Vamos botar lá pra cima! Sim! Mete aqui! Ah! Eu acho que isso não vai ser bem direito. Pode acená-lo! Ah! Já sei! Já sei! Já sei! Ai, ai, já sei. Ai, ai que dores, ai que dores. Ok. Não, pera, pera, pera. Volta pra aqui. Volta pra trás. Volta pra trás. Coloca o teu portal aqui. Pega lá. Coloca o teu portal aqui. Pronto, agora zega. Agora coloca outro aí. Pronto, perfeito. Estás a ver? Big brain. Ou bastava que tu colocasse ali o teu mas... Não, não, prova... Ele tava literalmente a gente, tava, tava. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Tá literalmente ajudando a tua espera. Não. Eu tô ajudando a tua espera, velho. Probleminha. Ow. Ah, é aquela cena. Ok. Tens pôr uma parede e depois tens de pôr alguma coisa, percebes? Ok. Mete a parede. E é isso. Mas primeiro tens de pôr isto. Ah, agora tem de ser eu fazer. Ah, ajuda-me tu a fazer então. Tens de pôr uma parede de lado. Deixa-me ver se consigo tratar disso. É o suficiente. Mais de lado. É o suficiente. Pronto. Ok. Aqui já consegue com mais de lado. Ok, se puseste tipo retinho eu consigo acertar mesmo nela. Ok. Não, não, não. Tente de pôr de lado. Tente de pôr de lado. Tente de pôr de lado. Ah, faço eu, meu. Faço eu. Eu posso explicar. Ya, tu podes fazer contigo próprio. Eu fiz comigo próprio. No meio. Peraí. Mano, nem sozinho nem acompanhado, meu. Ah, dá-se. Enganei-me no portal, não é? Ah, dá-se. Ah, dá-se. Ah, dá-se. Eu sou da leste Eu sou da leste Peraí Peraí, deixa-me fazer Deixa-me fazer Consegui, consegui, consegui Agora deixa-me, por favor Vai Mano, eu tinha feito primeiro E agora não faço mais Ah, ok Consegues Isso é Talvez Oh, tá bem então Estão Andando aqui chamar as plantas que é para ver se eles fazem este teste Tá a brincar, essa aí Porquê que eu estou a ouvir uma voz de fundo? Que voz é esta? Deve-se estar calma, está na ligada Ah, já, uma stream Porquê? Stream de quê? Isso é devaluar Hã? Porquê, Eric? Porquê que estás com esse tempo de devaluar-te aberta? Porque, assim... Hã? Porquê? Porque vocês vão todos ser isso Estás a brincar com a minha cara? Estás a brincar com a minha cara? Estás a brincar com a minha cara? Teste espancado, estamos de medo No dia destes No dia destes No dia destes Espere aí Diga Diga Eugénio Eugénio, Rogénio What the fuck? Eu já tinha passado aquilo. O que é que eu te faço? O que é que eu te faço? Diz-me, o que é que eu te faço? Temos de estar os dois aqui em cima para conseguir espeder isso. Pronto, de novo. Qual é que é o teu problema agora? Não! Enrique, eu estou com o canal The Friendly Family ou não é? Não. Não. Achas que é, mano? Para que é que eu haveria de criar um canal The Friendly Family se não recebe dinheiro? Se eu quiser ser demonetizada, que seja, eu não recebo dinheiro de qualquer maneira. Ui, este pessoal. Slide! Não dá para fazer slide. Ok, eu mando-te. Ok. Por aqui? Acertei a cima. Por aqui? Ai, vai atrás de usar dois, mano. Deixa-me controlar os portais, que é melhor. Controla os portais. Passa o dos dois, mano. Mental ou cerebral? Mano, não sei, mano. Passa o dos dois. Não importa. Ah, já estás aí? Já, já estou aqui. Até espera. Ok, estamos aqui. Vou pôr. Ok, é o portal. Este. Ok. E se, em vez de fazer... Ok, agora é só te suicidares. Espera, e se em vez de fazermos isso, porque é que fazemos isto de uma maneira muito mais fácil? O que é? Para tu estragar. Já cá estou. Ah, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Vai, 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 vai matar-te outra vez. Não, não, não. Suicida-te. Suicida-te, suicida-te. Suicida-te. Suicida-te, Henrique. Suicida-te. Henrique, suicida-te. Henrique, suicida-te. Henrique, suicida-te. Agora vai. Ah, mas eu já podia ter feito isso de qualquer maneira. Não me culpá-te matar QH, mano. Ah, bem. Sou só uma chupa para me matar. What the fuck? Isto também era uma chupa só para te matar, Henrique. Tá bem. Depois admira-te. Mesmo do quê? Então como é que fazemos isto? Coloca-me lá em cima, confia em mim. Acho que não é assim. Não, é assim, é assim, é assim. Olha, agora me ataquei. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Pois. Aqui. E cá valeu. Ou não. Ah, ponho aqui. Ok. E ponho aqui. Ok. E depois eu tenho... Estás pronto Henrique? Estou. Estás pronto? Estou. Estou. E aí? Hum... Tu chegaste lá cima. Tu chegaste lá cima. Ué. Estou ok? Eu não sei se ele é, não é? Estou pronto. Ok. Ok. Bem-vindos. A capacidade de completar este teste, provou que os humanos era mal. Eles descrebraram como impossível, morto, cruel, e não um dos objetos não tinha a energia para chamar ele derrubado. Ok. 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 Continue tentando Aqui e aqui Ah já percebi Ok Ok Eu tenho os portais portanto Se eu conseguir o portal aqui Ok certíssimo Agora eu consigo o portal ali Pronto Amanda está aqui Na cá Luka Coloca uma aqui outra aqui Vem mim Agora siga siga Agora siga Gira gira mete mete Está bem Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perda Vai acima vai abaixo E este nível meu Que nível é horrível Que nível é horrível Eu lembro-me deste nível não era assim tão difícil Era era Se fores um gênio como nós já somos Este nível passa Espera ai agora Estão gênico como é que passam os níveis Por aqui Ok Objetivo número 1 Ir lá para cima Ok pera ai Eu preciso de arranjar Maneira de colocar ali Não não temes Não temes de ir pôr ai Não temes de ter Agora acede aqui, sempre para apertar. Agora é só mandar filha, é GG. Estás a ver que nós somos gênios? É difícil, não é? Agora que eu vi que tinha esta cena aqui em cima, eu penso um bocadinho. Eu pedi a máquina de não reassemble-te. Você refugiu-me. Eu entendo. Estou fazendo-me não testar. Mas ainda, isso foi bom. Estou. Daqui a pouco agora estou a jogar Portal com um amigo. Depois quando eu for eu digo. Estás bem? Eu entendo na gal. Estás bem, gente. Estás bem, Henrique. Estás um gênio. Oh, WTF? Está bem. Está bem. Estás bem engraçadão. Não, primeiro, tens de fazer assim e assim. Parabéns por ele. Não posso tipo espancá-los, nem nada. Não posso coberto. Não posso coberto. Não, não. Não porquê. Não porquê. Não porquê. Vai lá com calma. Alá. 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 Elas não estão muito simpáticas, Guga. Eu não tento. Anda. Ui, espera, espera, espera. Alá. Hehehehe. Põe aqui, põe aqui. Põe aqui e aqui. Certíssimo. Alá. 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 Estás em Krauts. Anda cá. Anda cá. Pronto, queres morrer. É isso. Queres morrer. Oh, WTF? Tu é que queres morrer. Alá. 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 3 Certíssimo... Era isto mesmo o que eu queria fazer Uhoohaaaaaat Entra! Entra onde? Entra neste aqui Isto está um bocado bugado E é o campeão, vamos com calma campeão, não dá para entrar aqui. Por acaso até dá? Ah, dá para entrar aqui. Ok, agora mete aqui. Ufi mete aqui. Ok, agora mete... Oh, eu não estava a te falar daqui. Mete aqui, mete aqui, 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 aqui. Uou, 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 mete aqui, mete aqui. Ah, ok. Jenny. Mais aqui, mais aqui. Pronto, feito. Pronto, agora vamos te citar aqui só para... Pode ser a terceira, eu faço esse. Uou, 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 uou. Tau, ca. Ai meu Deus do céu. Como é que está a bola? Ah, está ai, ok. Pronto. Coby? Certíssimo, está feito, meus amigas. É um outro teste que ninguém tinha feito antes de vocês dois. Só a ciência que nós aprendemos com este teste. Agora, o teste é useless. Nós somos... Big Brand demais para... Para estes níveis. É o que dá a jogar Portal durante demasiado tempo. Agora é só esperar por... Portal 3, não é? 6. Ou seja... Vamos suicidar. Exato. Quando morrer... Ainda teria a espera. É fácil, Henrique. Tchau. Tchau, Torret. Tchau, Torret. Tchau, Torret. Tchau, Torret. Peraí, já sei, já sei. Confia, confia, confia. Olha o teu corpo aqui, Guga. Olha aí. Eu vou desaparecer. Ah... Matem... O que é que... O que é que vai dar esta cena? Não faço ideia. Não faço ideia. F***. F***. Ah, ok, vai dar a... Ok. Vai dar até a intervala. Ya, Blue está por aqui. Testamento pode continuar. Tá bom. Éric, 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 Éric. Éric, 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 Éric. Éric, Éric, Éric. Éric, 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 Éric. Éric, éric, éric. Okay. E isso é suposto só se perdoar melhor. Pera, 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 pera. Ainda não. Ok, vai. Vai, vai, vai! Vai Henrique! Já fui! Já fui! Já fui! A tua espera! A tua espera! Está toda a gente à tua espera! Está toda a gente à tua espera! Já disse que era um gênio! Mete a barreira e vamos fazer um tempo! Ok? Eu acho que preciso de perder! Mete a barreira! Mete a barreira! Vamos ver se eu me meti um! Mete a barreira! Anda! Andrei! Mete a barreira! Mete a barreira! Mete a barreira! Mete a barreira! Isso ok? Agora esperas! Deixa o pain trabalhar! Ok! WTF! Espera o que é? O que é? E anda numa portal! Oh mano eu só devia tipo... A espancar a terra! Oh caralho! O que é? A espancar a terra! O que é? Eu achei das terretes! Também! Tem mania! Olha! Deixa eu ficar aqui com a parede! Eu preciso ficar aí com a parede! Muito obrigado pela ajuda! Tanto a matá-los assim! Pau! Não dá-te matar! Olá, olá... Mas devia matar-te porque... Essas barreiras aí... Sabes o que é que são feitas? São feitas de luz solar. Tipo... Ué forte... É a mesma cena que teres o solo a bater-te na cara. Certo... Ok... Certíssimo... Espera aí, deve haver aqui alguma cena... O que é que é isso? Você deve ter feito alguma cena, não é? O que é que fez? Tem que pegar uma bola ali, temos que ir para ali. Põe aqui um portal. Não dá para meter aí um... Não, não dá para meter. Espera aí, sai do botão e volta a entrar. Sai do botão. Ah, é aquilo, é aquilo, é aquilo! É isso aí. Pronto, certíssimo. Então, paramos aqui. Caiu a bola. Oh, what the fuck? Oh, oh! Ok. Ok, tenho uma bola. E depois tens que colocar aqui. Coloca aqui. Outro ou outro. Pronto, agora vou colocar aqui. Não, eu acho que sai do botão. Não, não, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso! Ah, bem! Pronto, aí tens. Talos, a caixa já cai a mora. Talos, ok? Para que queres tentar essa caixa? Agora... Temos arranjar uma moneda para matar as terretes. Provavelmente com o lixo. Mas já percebi, já percebi! Ok, já sei. Manda, manda as bolas. Não, Henrique! Tentei, espera aí. Não, Henrique, deixa-me trabalhar. Pronto, já está uma, depois já foi. Talvez. Manda outra vez, manda outra vez. Mata essa também. Não é bem assim, Guga? Eu acho que essa não dá para matar. Vai outra vez, vai outra vez, confia. Eu acho que essa não dá para matar, só por assim por acaso. Espera. Olha, olha! Ainda vai lá chegar, espera aí, mais uma vez. Não vai, não vai, Guga. Vai, vai, siga, siga. Siga, siga. Confia, confia. Olha, e se é ignorante? Vai, 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 vai! Está bem, está bem, certíssimo. Mas olha, só para te avisar, não era necessário matar essa terra é de para nada. Vai, espera. Vai outra vez, outra vez, outra vez. Mas eu quero matá-la. Mas porquê? E porquê não? Ok, agora só está a trolar, mano. Não dá. Não dá. Agora só está a trolar. Então... Então deixa eu passar para aí. Então dá-me uma caixa para pôr aqui a caixa. Precisa a caixa para passar para aí. Não, metes aqui o portal e metes lá na ceninha para defenderes. Um bocadinho mais para baixo. Perfeito. Ok, agora vai para o botão. Um segundo e aqui está. Pronto, agora pega na caixa. É... ...se diz. Suponho que serva. Ok, agora aqui e aqui. Anda. Anda. Isso mesmo. Um lá está a ratta! Siga, siga, siga! Temo de ir, ok! Espera, tem aquela terra! Vá, 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 vá! Shoo... Ai, me Deus, saco Você nunca teria termos isso. So again, congratulations on completing the broken, easy, 10. Ok, este aqui é o ultimo nivel do 3. Os inimigos acidentemente esqueceram de colocar uma segurança em um lugar, eu tenho certeza de que é o ultimo. Então se quer dizer que nós não tornamos o nivel, o vídeo nunca mais acaba. O que? É isso que estás a dizer Henrique. É isso senhor. Eu lembro-me que este botão explodiu assim. Deixe pegar nessa caixa e tens de trazê-la para ali. Ok, pronto. Isso não nos vai ajudar em lado nenhum. Não, não. Chega. Chega. Chega, sai daqui. Sai daqui. Não, não acabamos o nivel, o nivel não podemos acabar o vídeo. Sai daqui. Vai-te embora. Sai daqui. Sai daqui. Consegues me ouvir clicar? Consigo. Consigo. Vai-te embora. Sai daqui. Sai daqui. Eu não te vou dar esta caixa. Pode esquecer. Andar. Andar. Ok, andar lá então. Nós precisamos nos colocar aí e aí. Pronto. Mete o potal ali. Confir a mim. Mete o potal ali. É que é fácil mano. É aqui, é aqui meu. Manda a bola agora. Isto não é assim tão fácil quanto parece. Para! Está quieto. Pronto, perfeito. Não dá para tirar ela daí agora. Chora. Eu não gosto nada deste nido. Eu gosto. Este botão aqui explodir a qualquer cena ou assim. Já reparaste que a bola passa exatamente por aquele buraco de cima ali? Não, não passa nada. Ok, esquece. Tens de colocar aqui um. Tens de colocar aqui um. Agora coloca aqui. Não consegui meter aí. Há mais algum sitio onde passas colocar? Aqui? Agora se eu apanhar... Ah ok Henrique, já sei. Quando a bola bater, ok? Metes aqui o teu portal vermelho, aqui o teu portal amarelo. Ok? E eu apanho. Agora! Não é agora Henrique, é quando... Depois ela... Um bocado de ilustrebral. Ok? Set, Guga. Certíssimo. Era isso mesmo, não era? Calma, isso vai funcionar. Vai, vai. Espera aí. 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 O que é que faz aquele botão? Que botão? O que diz online? Eu cliquei lá. Fala dessa cena aqui. Trouxe essa cena aqui. Ah, ok. Eu acho que vamos precisar de usar aquela cena de novo. Provavelmente. Mete aqui só para deixar uma cena. Espera aí. Mete aqui. Mete aqui. Mete aqui. Ah? Mete aqui. Qual? O teu. Pronto. Agora. Se eu colocar aqui. E aqui. Estar a ver? Ok. Mas eu primeiro tenho que colocar aqui. Pronto. Faz isso. Pronto. Vai, 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 vai. Siga. É isso mesmo. Já lá mora grandiosa. Big brain time. Ser lá. 2. Netflix. Siga. Ah, este é fácil. Por aqui? Não, espera. Este nível era aquele que nós tínhamos que bater um no outro. Temos que ir tipo por aqui Exato, anda cá Onde é que eu fiquei? Atire-se 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 Você está a ver o Rui Tejo? Amante-se Não Perfeito Agora anda cá Confia em mim, anda cá Agora colocas um portal aqui e o outro aqui E coloca-te mesmo por baixo Pronto, agora Teste ser rápido Sigue Pau Pau Just stop playing Ok 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 Pau Vamos tirar o disco Vamos tirar o disco Vamos Onde está? Procura o disco Aqui está Siga Siga Não há disco Isto cai Espera Isto cai Deixa-me ver Deixa-me ver Vai lá Fica a ver a minha câmera Sai daqui Ah ok Sai daqui Deixa-me ver Você tem tipo dichos infinitos Ou assim 3x Oh, foi o 3x Foi quase Em um momento A palavra Blah Vai ser repetida Mais e mais De novo Se de algum momento Você ouve um número Em vez de Blah Ignore-o Não é importante Se de algum momento Se de algum momento Se de algum momento Se de algum momento Ok 5, 33, 48, 18 Sou um genio És mano, és o rei da concertina Exato Ela pensa Ela pensa que nós temos assim Algum delay cerebral E que não conseguimos ouvir as janas E não temos Pronto, está bem Se tu tens Prodómen não é o meu Pronto Já não ia acabar Acabou o vídeo Nem a outra Ou nem Chope só beijinhos e abraços Ah beijinhos Manda então beijinhos e abraços Manda lá Pronto aí está o teu beijinho e abraços Tchauzão Tchau